Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que eu vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua De apagar O que essa tua ausência Me causou E eu sei que eu vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que eu vou te amar E cada verso meu Será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Por toda minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua Mas cada volta tua De apagar O que essa tua ausência Me causou Me causou E eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda minha vida Não sei por que você se foi Quantas saudades Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você E aquele adeus E aquele adeus Não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão E da solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você 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 Música Tanto de você Eu gostava Eu gostava Eu gostava Você Eu gostava Eu gostava Eu gostava Eu gostava Eu gostava Eu gostava Eu gostava